Rafaell! E tu me abandona ainda. O cara achou que tu tava... O cara achou que tu tava... O cara achou que tu tava na... Assistindo. Tava se informando. Não me peguei ele aqui. Vou tentar poisar ele aqui. Tu manda essa lança. Ixa! Aí, manda agora! Boa! Oxe, que o pessoal tirou isso, mano. Ah, errei. Como é que o pessoal tirou dois? Pegou um... Dois não, duas não. Pera aí, pera aí. Deixa eu atacar ali. Um! Um! Peguei! Ah... Agora peguei. A terra tá boa. Eu ia curar, mas... Antes de eu falar, tô usando essas. Vou botar a imprimir na nossa aqui, que a impressora tá sem papel. Tomara que não tenha mais um. Mas fica com o fone pelo menos. Eu tô falando aqui, tu não ouve. Tá, você tá ficando aqui. Cadê o papel? A impressora chora quando não tem um papel, velho. É bronca. Eu vou usar esse aqui. Estumar o dedinho aqui logo. Essa arma aqui já deu bom, vou testar outra. Testar essa aí. A flecha deu 200? Foi. Foi a flecha... Ah não. Mas eu acho que... Eu acho que ele tava... Eu acho não. Ele tava com armadura de Morne. Ah, tem defesa alta. Armadura de Morne tem a ver com clérigo. Então deve ter defesa alta raio. Mas aquilo foi flecha? Eu pensei que era o raio, pô. Ou... Não. Foi a flecha. Foi a flecha. Não era pra usar a flecha. Quando eu tava batendo nele... Ou melhor, ele batendo em mim era pra tu usar o outro, né? Porque... Não, mas a flecha... A flecha é bom que eu posso calcular o tempo certinho. Todas que eu taquei a maioria acertou. Agora uma lança... Mas devido de errar. Engraça mais mana. Mas quando ele bater em mim... Na próxima eu tento. Na próxima eu tento usar mais a... Isso. Quando ele bater em mim... Aí tu taquei. Ou então eu bater nele, né? Porque ele perde aquele dedo. Usa os dedos, pô. Usa ele. Não. Tu tava sentadinho aqui. Eu fiquei assinando pra ele. Ele achou que era duelo. Que bom, né? Porque eu achei que ele ia pra cima de você. Tu não ouviu? Ainda bem. Aí do nada tu aparece batendo no cara. Tadinho. Tadinho. Se entrar... Aí entrou, entrou. Fica aqui que eu vou bufar. Entrou? Entrou? Cadê? Peraí que eu vou botar a perseverança. Corre. Peraí, vem cá. Ah. Pega de longe. Porque é melhor pra ele bater em mim... E tu tacar lá. Show. Vê quanto tá seu dano. Ó, tá atrás. Ih, é build hit and kill. É build hit and kill isso aí, ó. Ele tá atrás, tá atrás. Já viu? É build hit and kill. Cuidado. É build hit and kill. Tô vendo. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha esse dano, velho. Olha esse dano. Gê, 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 gê. Com o buff da lança. Uma buff da lança não aumenta dano de milagre, né? Sim, deixa eu ver quanto tá meu dano. Nossa, que isso. De 457 foi pra 520 e pouco. Com o buff do negócio aí. Da... Da classe. Mano, esse buff da lança é bem ruim, pra falar a verdade. É? Ah, não. Não, não é não. Eu confundi que eu tô trocando de uma mão pra duas mãos e tá aumentando muito pouco. Ah, tá. Não é por causa do buff, não. Deixa eu ver. Tá 513 buffado. Deixa eu ver quando eu perder o buff pra quanto que vai cair. Mas quando eu tava com minha arma grande, qual o nome? A do fume. Tu é doido? Aumentou muito. É porque eu tô com arma franquinha. Com a do fume aumentou muito, muito, muito. Mas será que essa lança aumenta mais alguma coisa além do dano? Eu não lembro. Aumenta. É porque eu disse que eu aumentava mais do cair então. Eu devo aumentar mais do cair. Acho que é defesa. Deixa eu ver. Tá 24, 19 e 24. Galera tá começando ali. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. GG. Ah! Tá aí? Tá aqui, tá aqui. Não. Eu gastei um... Bagulho sem querer. Nossa, essa bruta há muito tempo hoje. Eu acho que eu vou pegar ele aqui. Quase. Ah, pensei que eu ia pegar ele. Pegar. Agora eu peguei. Acabou. Não! Pegasse. Mano, essa flecha é muito roubada, velho. Tem como não, velho. É muito roubada. Você spama. Você spama. Você spama. Você não sabe como tem os traumas dela da arena. Mano. É claro que eu sozinho não é tão útil, né? Agora nós dois juntos? Que isso, velho. É. Um tanque, um cair. Acho que essa aqui vai ser uma...